Mano, tá engraçado isso de máscara, assim. Você quer tirar? Vou tirar mais um pouquinho pra trás. Vou tirar, não. No pescoço, velho. Fica top. Não, mas fica legal também. Sessão. Orgulhosamente apresenta... Rodrigo Marques. Os ódios sobre as costas. Irmão, quero começar com uma pergunta louca, mano. Deixa eu botar no modo airplane. Os caras já estão rindo, eu nem perguntei. Vocês têm que parar de usar esse negócio, o humor, né? Porque deixa todo mundo muito feliz quando usa o humor. Mano, primeiramente, antes de ele começar com a pergunta polêmica, nem sei se é polêmica ou não, mas... Ah, não. Quero agradecer sua presença, irmão. Pô, satisfação tê-lo aqui. É um prazer imenso. A gente já tá gravando? Não, a gente nunca grava, que é só um papo pra ter uma experiência. Entendi. Sentiu, sentiu, não sentiu, chama mais. Já foi. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. É uma alegria muito grande, porque eu falei, eu assisti a série em um dia e meio, e aí, de repente, o Biriba tava mandando um áudio no WhatsApp pra mim. Ô, caralho, o que é que tá acontecendo? Tu quer me vender? Tu tá querendo me vender? Tem daquele de 20? Toda vez que eu ficava olhando a loja, eu dizia, isso aí tem cara descendo a Augusta, cara. Era na Vila Amadá. Era na Vila Amadá. Era na Vila Amadá. Eu iria muito. Porra. Se existisse. A gente tá muito feliz. Eu assisto com a minha esposa muito os seus stand-ups. Você mandou o vídeo contando, ela falou também. Eu fico feliz demais de saber que vocês assistem. Quando eu fui seguir vocês e vi que vocês me conheciam, eu disse, oxe, o que que tá acontecendo? O top foi o seguinte, a gente assistia, assiste suas paradas, e eu percebi que entre tudo que você fala no stand-up tem... Deus, comer alguém e o ateísmo. Onde tá você no meio dessa parada, mano? Pô, eu tô tentando comer alguém, né? Tchau, pessoal. E aí o pessoal fica com, ah, eu não vou dar por causa de Deus. Tá bom. Aí eu tenho que virar ateu. Eu vou conversar essa conversa aqui... Só um adendo, mano. Eu já falo com todos os convidados, mas ele ia ser padre, o Henrique, antes de ser ator. Ia ser padre mesmo? Ia ser padre, mano. Caramba, sabe? Estudei quatro anos de seminário. Inclusive, se você tiver alguma coisa nesse momento pra colocar aqui diante da presença... Eu tenho... Eu achei que eu fiquei um pouco até tocado aqui. Você ia soltar? Você ia soltar? Mas tu já foi... Tu queria mesmo ser padre? Queria mesmo, mano. Mas por quê? Então vamos nessa, você tá afim? Eu acho... Eu sempre... Sempre que eu encontro uma freira, eu juro, a minha vontade é dar um abraço nela e falar que você tá perdendo tanta coisa boa. É a minha vontade é falar Ô, amor, tira essa batina e vem curtir a vida. Olha que engraçada essa fita. Eu comecei a ser... A batina? Como é que chama? A da freira, né? É... Pode ser uma túnica, pode ser... É você que é padre, né? É uma túnica. Pode ser uma túnica. Tu já comeu uma freira? Fecha em mim aqui. Se alguém que é freira e quiser que aguentar nos comentários... Mas é bom porque eles transam entre si e aí eles mesmo contam um pecado pro outro e eles mesmos já sentenciam... Vai resolver a infusão. Já é um looping, né? Entendeu? E nós aqui fazendo podcast... Não, tô zoando. Qual que foi a fita? Meu irmão fez um retiro na igreja, meu irmão mais velho, o Del, que é o produtor dessa porra. Conheci. Certo, conheci. Ele fez um retiro e falou pra mim, você tem que vir pra igreja e tal. Eu tava em meados dos 13, 14 anos. Eu falei, que igreja, mano? Aí eu passei na frente da igreja, irmão. Eu olhei as pessoas que frequentavam a igreja e falei, tem vaga no retiro? É sério isso? Juro, viado! Quem é que olha a igreja e pensa isso, cara? Irmão, mas eu tinha 13 anos, o bagulho tava pulsando aqui igual coração. Cara, mas o pessoal da tua sala era muito ruim? O que que... O pessoal era tanto... Não tinha muita gente no colégio, né? Que a igreja era o melhor lugar... Que porra! Boa, parça. Suave, tranquilo. Entendi, você é de você. Eu não ia me apresentar não, mas eu vou, porque eu tenho um argumento desse daí. O vulgo desse vacilão aí sabe qual que era, pra você ter ideia? Jack de altar. Jack de altar. Os caras me chamavam na igreja. O apelido dele era Jack de altar, mano. Mentira. Só foi pro retiro porque tava igual você. Eu queria comer alguém. Foi coroinha? Eu fui mestre de cerimônia do bispo... Do arcebispo de São Paulo, irmão. Eu não sei se isso é legal. Posso te falar, não é? Tu falou como se fosse... É, epá. Mas dentro da parada de Deus, dos caras que conhecem e mandam de Deus, é da hora isso. Tu comi o primeiro corte da ostra. Tentei. Mas cheguei lá, o senhor me pegou, me emocionei, chorei, me converti, comecei a estudar pra ser padre... E larguei pra fumar maconha, óbvio. Né, mano? Tá ligado? O meu pai também. O meu pai não queria ser padre, mas ele era muito religioso. Então por isso que eu sempre... Eu sempre achei muito interessante a religião. E aí no meu stand-up, agora eu comecei a falar um pouco de... Eu nem falo muito do fato de eu ser ateu, até porque eu acho que não tem pra que nem bandeirar isso. A galera até pergunta, por que os ateus não se encontram? Porque não faz sentido. A gente vai se encontrar num galpão de domingo e falar, a gente não acredita. Não existe... Domingo que vem a gente se vê, hein? A gente só segue a vida da gente fazendo o bem, tá ligado? Basicamente, e espera que as outras pessoas façam bem, independente do que elas acreditam ou não. Mas aí o meu pai, ele era muito religioso, e isso fez com que eu começasse realmente a achar interessante pesquisar, pesquisar. Quando eu comecei a soltar essas versões diferentes que eu acho da Bíblia, tipo a história... Essas versões diferentes. É que eu tento analisar o que é que não tá na Bíblia, sabe? Eu tento analisar o que é que não foi dito. O que me fascina muito na Bíblia, por exemplo, é a ausência de informações que a gente tem de Jesus. A gente tem Jesus... Você que foi semipadre? Semipadre é foda! Só metadinha. Você reza o Pai Nosso até a metade para. Você... Nem lembro, eu acho, que o Pai Nosso. Todo mundo lembra o Pai Nosso. Vai, então. Não, o Pai... Tom B.C. lembra-se. Todo mundo lembra. O Pai Nosso... Eu lembro porque o Paiinho fazia rezar o Pai Nosso. Então como é que é? E eu perguntava para o Pai Nosso, por que a gente quer rezar o Pai Nosso? Ele dizia para falar com o Senhor. Eu disse, mas a gente não fala nada, a gente só diz as mesmas coisas? Porque ele vai ficar em ouvir a mesma coisa. Parece que a reza é como se fosse um password, tá ligado? Uma senha para você acessar no servidor céu. No servidor céu! E aí você precisa repetir aquelas palavras de uma forma certa para quando você acessa o servidor você abre um link de chatzinho para você dizer queria que você ajudasse toda a minha família e tarará, tarará. Dá um salve. Por isso que você reza o Pai Nosso. E dizem que rezar... Isso é uma dúvida que eu tenho. Eu tô que era padre. Me explica isso. Diga-se. Diga, filho. Confessa. Essa pré-sessão afetou aqui. Para quem não conhece a pré-sessão é o momento que a gente reza antes de começar a sessão. Não, ah... Sim, eu ia falar que o meu fascínio é tipo da idade de Jesus perdida, né? Que tipo dos 12 aos 30 não tem nada na Bíblia, então... Ele tava reunido com o Pai. Ele pode... Jesus pode ter tido um podcast nesse tempo e a gente não sabe. Mas... O que eu ia te perguntar é tipo... A oração. Você falou, o Pai Nosso teoricamente é considerado algo bom. Quando você reza é algo que você tá fazendo que você gosta. Você diz que quando você faz algo que é errado que é considerado um pecado você vai falar com o padre e o padre te passa uma punição. e essa punição às vezes é rezar dez vezes o Pai Nosso. E o Pai Nosso teoricamente não era algo bom? Essa pré-sessão afetou alguma coisa aqui. Posso te falar? Eu não consigo entender. É como se fosse num bar tu tá bêbado a polícia chegasse e falasse vocês tão bebendo? Vai ter que beber mais dez porque tão bebendo. Não, pensa você falando assim vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber. O que que você faz? Bebe. Se você reza o Pai Nosso, o Pai Nosso, o Pai Nosso, o Pai Nosso você entendeu que seu pai é? Nosso. É, meu irmão. É isso? Sila, essa aula eu não tive. Eu fui meio padre essa aula. Então vamos seguir para outros assuntos. Quem inventou o Pai Nosso? Esse foi o aumento religião que a gente teve aqui. Quem inventou o Pai Nosso? Foi alguém. Com certeza foi o pai que é pra todo mundo obedecer. Foi alguém. Eu sou o Pai Nosso. E o Pai Nosso é tradução, né? Ele vem em aramaico. Ai, tá vendo? Tô falando que esse mano manja desse bagulho. Eu acho que na verdade você vai lançar uma religião. Fala pra galera que você vai lançar uma religião. Uma religião é... Do... Davinismo. Religião do vou comer alguém. O resumo é corpo. Ele fala de Deus pra pedir licença pra comer alguém. Não, eu gosto da história de Jesus. Eu acho que Jesus deve ter... Existiu um personagem Jesus, que na minha concepção foi um grande político que formou opiniões e traçou coisas. E aí depois pegaram várias histórias e juntaram, fizeram um livro pra controlar a massa e muito tempo atrás. E hoje em dia a galera continua seguindo. E aí tem gente que prefere continuar seguindo porque os avós seguiram. E é muito mais fácil você continuar a mesma ideia do que você querer refletir. Aí é mais fácil desqualificar. Por isso que quando eu faço uma piada de religião a pessoa fala Caramba, esse que o Rodrigo falou de José talvez ter sido traído. Porra, isso aí possa fazer sentido, hein? Mas eu não quero pensar sobre isso. Então eu prefiro não assistir mais e viver aqui do que ter que refletir sobre isso porque vai cair várias camadas na minha cabeça de vários anos de um tapa no microfone. Mas tá tranquilo. É isso. Você acredita em que, então? Tipo, em questão existencialista? Em que acredito? Como que? Você não acredita em nada? Você morreu, vai pra onde? A gente é tudo mentira. Não, eu acredito que quando a gente... Por purena. Tipo, alienígenas... Eu acho que existe alienígena porque eu acho que o universo é muito grande pra não ter nada... É que a gente tem a imagem muito hollywoodiana, né? De alienígena ser tipo um doido verdão gigante. Pode ser uma formiga alienígena, tá ligado? Tipo, qualquer coisa viva lá fora é um alienígena, tá ligado? Então não é possível que não tenha porra nenhuma, tá ligado? Que não tenha ninguém. A gente é os únicos resistentes da parada. Tanto é que a galera acha tanto que tanto que acha que tem um cara lá em cima que tá jogando The Sims com a gente. E é uma das últimas possibilidades, tá ligado? E pra mim é um pouco isso, é... Não é porque eu não tenho a resposta que eu vou querer preencher com a lacuna que já me deram, tá ligado? Eu prefiro ter a ausência de conhecimento do que ter um conhecimento que eu sei que só foi me dado porque as pessoas não sabiam a resposta. Só sair reproduzindo uma parada que você não fez parte da reflexão. E aí eu prefiro às vezes não saber. Tipo, eu não sei, velho. Mas, e aí? Cara, eu não sei. Quando tu morre, o que é que tu acontece? Não sei, cara. Porque ninguém nunca voltou. Nunca voltou. Eu acho que, tipo, simplesmente... Se eu puder, eu te conto. Simplesmente acaba. Tem um Houdini, era um mágico, chamava Harry Houdini. Conhecido pelo cara que escapava de tudo que é canto, tá ligado? Tipo, conhecido como um mágico que escapava de tudo que é lugar. E aí, antes dele morrer, ele deixou uma senha com a esposa dele, que ele disse que ia ser o primeiro cara a escapar do céu e ia passar essa senha pra ela. E ela ia dar um milhão de dólares pra pessoa que conseguisse falar a senha. E até hoje, ninguém nunca conseguiu falar a senha. Ela foi em vários espíritos, em vários centros, rodou o mundo que ela não ouvia a senha e até hoje não ouviu. E aí, um amigo meu, Alison Villela, um grande humorista paraibano, teve câncer e morreu. Antes dele morrer, a gente sabia dessa história, e agora ele me passou uma senha. Sendo que eu ainda não fui atrás. Mas ele também tá com tempo. Me espera. Ele já morreu. Então... Assim que der, eu vou atrás dessa senha, irmão. Deixa comigo. Grande irmão, cara. Grande irmão. Mas respondendo... Ai, eu parei, eu parei. Mas eu tenho uma teoria da morte. Caraca, começou a ficar quente com esse casal. Caraca, eu tenho a teoria... Eu comigo também, meu. Eu tenho a teoria da... Quer tirar o casaquinho? Da morte que é... Não, senão eu vou... Eu quero, não. Senão fica parecendo que eu sou um hold. Um cara que entrou só pra afinar a guitarra e sair. Nada contra. Os holdes normalmente tocam melhor do que o guitarrista da banda. E é, meu. Total. E com o baixista, com certeza acontece. Balcalista, a gente não vai nem comentar. Por que o baixista? É que eu comprei um baixo, inclusive, porque a galera não gosta muito do baixista e eu quero criar um movimento. Perfeito. Vamos valorizar o baixista. Ah, mano. Mas isso é teoria da morte. Teoria da morte. Boa. Vamos lá. Vamos ver como ele morre. Então vamos ver como ele morre. Eu acho que quando a gente dorme, tipo um cochilo rápido, ou um cochilo longo, uma dormida longa, a gente não tem ideia de quanto tempo foi. Eu acho que quando a gente tá no nosso inconsciente, as nossas ideias são atemporais, sabe? Então eu acho que quando a gente morre, as nossas sinapses, elas dão um último pulso. E aí eu acho que a gente vive atemporalmente dentro da nossa última ideia. Acredito do buraco negro da sua própria ideia. Enquanto dorme, tem um cara aqui... Que magia de dormir? Fala aí, cuzão, como é que é? Não, mas eu captei a sua ideia. É isso. Eu acho que pode ser isso, tá ligado? Tipo, não faz sentido se você só tá lá. Sim. Agora, o que acontece mesmo, eu não sei. Ou talvez realmente exista Deus, Jesus, os católicos tão certos, ou uma tribo africana tá certa, tá ligado? Ninguém sabe. Ou o pessoal da Jamaica, ou uma galera da Austrália, ninguém sabe. Agora, você não pode querer ficar se ofendendo porque uma pessoa tá supondo que aquilo ali não existe, ou não quer acreditar na tua ideia, tá ligado? Entendi. Todo mundo de boa. Irmão, uma coisa que eu queria saber. Você... Como que você faz a manutenção dos teus shows, tá ligado? Tipo, quais as suas referências enquanto humorista? Eu tento assistir tudo. O que eu mais... O que eu mais gosto na comédia é o fato da comédia ela também, além de ser engraçada, ela também contar algo. E aí, eu acho que isso é um pouco da... Que faz com que a comédia seja arte. Eu acho que a arte é um ser humano tentando pegar o que ele tem de melhor dentro dele e passando pro mundo, contando alguma coisa. Eu acho que isso é arte. E aí, eu tento juntar as outras artes e levar pra comédia. Então, eu acho que tudo é válido, tá ligado? Por exemplo, assistir a série de vocês, eu vejo qual é o formato que vocês contam a história, como é que vocês me contam aquela história. E aí, eu tento entender como é que essa história foi contada e quando eu vou contar uma história, vocês servem da minha referência, tá ligado? Entendi. De como é que a história foi contada. Tipo, eu lembro quando eu vi, sei lá, Pub Fiction pela primeira vez, que eu vi o Bruce Willis e ele tava na cena na frente e a cena acontecendo atrás e aí depois passam 30 minutos de filme, a cena na frente tá acontecendo e a cena que tava acontecendo onde tava atrás, tá ligado? Eu disse, isso aqui é um maluco que entendeu de que ele pode brincar de como é que as histórias são contadas. E aí, eu quero um dia conseguir fazer isso no stand-up. Tanto é que é um pouco da ideia do meu show novo. Então, a minha pira é essa. É jeitos e maneiras diferentes de contar histórias. Narrador onipresente, narrador que tá na cena, narrador que não tá, narrador que sabe, narrador que tá antes, o formato, quem são os personagens, a estrutura, quem vai e quem vem. Então, eu vejo tudo. Filme e série é o que eu mais assisto. Até mais do que show de stand-up, sabe? Eu assisto mais filme do que show de stand-up. Eu boto na minha cabeça que eu tenho a obrigação de, pelo menos, assistir um filme por dia. No mínimo, um filme eu tenho que assistir por dia. Nem que seja um filme ruim. Se o filme for ruim, eu continuo. Só teve um filme agora que eu parei, porque era muito ruim. Tem dois dias isso. Não vou lembrar. Era muito ruim, não tem que lembrar. Ah, lembrei. O filme é Hacker. Tá no Hacker, que é do... Ah, eu não tenho... Do Tó. Ah, é? O Tó é um hacker. Já não vende, né? Não vende, não vende. Como é que um maluco lindo, lindo... Eu vou hackear a sua vida hackei. Eu vou hackear, irmão. Ele não precisa aprender computação para a vida ser boa por aí. Ele é o Thor, tá ligado? Ele chega no banco e fala, me passa as senhas. Ele vai se fuder. E o filme é ruim. Quando você vê esses catálogos aí, você fala, mano, eu vou ver esse filme aleatoriamente. Porque eu não clicaria ali no Play. No Hacker? É, não vi. No Thor de Hacker. Inclusive, eu já vi. Porque o Hacker tava em top 10 do Brasil. E eu gosto muito... Ah, sim. E eu gosto muito de Hacker. Eu já tentei ser... Eu gosto muito de Hacker. É, eu já tentei ser um Hacker. Quando eu era mais novo. Eu tinha uns 12, 13 anos. Eu invadia... Invadia computadores. Sério? Pra? Pra nada. Eu olhava no computador das pessoas. E aí eu assustava as pessoas. Eu não tenho vergonha disso, que era um crime cibernético, né? Eu assustava as pessoas. Já caducou esse crime, né? Eu entrava... Já passou o tempo. Eu entrava no computador das pessoas e dizia assim, Olha, estou no seu computador e você não pode... Desligar. Porque senão, tudo seu vai ser apagado. Vou te provar que eu tô agora. E aí abria a porta de CD do cara. Caralho. E aí a pessoa endoidava. E não desligava. Sendo que ele se desligasse, acabava, tá ligado? Porque se não tá com internet, não tem como, tá ligado? Vai entrar como não tem. Imagina não, Ed. Nunca... E aí eu ficava mexendo no computador da pessoa. E era isso. Só curiosidade, assim. E aí eu vi que, caralho, eu tô fazendo... Assustando as pessoas lá na casa do cara, Edson. Não tem pra que fazer isso aí. Parei. Quantos anos isso? Devia ter uns 13, eu acho. Caralho, irmão. Como que foi sua infância agora? 13 anos. Você é do Recife, né? Sou do Recife, isso. Como que foi sua infância? É porque eu fiquei calculando os 14 anos pra ver se eu tava certo. E o que que tem a ver 14 anos com o Recife? Por acaso, eu tava lá, né? Já que você questionou... Dividir 14 por Recife da terça-feira. Eu tava confirmando se eu tinha respondido correto pra tu enquanto ele fazia outra pergunta. Aí por isso que deu um deleito falar o Recife. Cara, a mente do cara é a milhão, filho. No palco a gente tem que ficar assim, cara. No palco você tá contando um texto e enquanto você tá contando um texto você tá pensando qual o texto que você vai contar. Você escreve tudo que você fala? Nem tudo. Eu escrevo meio que os meus... Eu chamo de os meus checkpoints. Que é as piadas que eu tenho que são... Tem tipo um texto que tem sei lá, 6 minutos. Eu tenho tipo 20 piadas que são meio... 20 piadas, exagerei. 6 minutos, 20. Aí, Rodrigo... Contratem! Cara, é uma metralhadora! Caralho, mano! Eu tenho que responder pra pergunta dele do Recife. Mas... Essa aí que eu ia falar... Tem sim. Mano, eu percebi que o seu olho, cara, é muito grande, velho. Muito! Olha quem percebeu o seu olho aqui! Olha quem percebeu! A minha infusão no Recife girou um pouco em torno disso. É? Cara, quando eu engordo... Normalmente giram mesmo quando a gente vê. E aí, quando eu engordei pra caralho, a galera parou de falar do meu olho e só começou a me chamar de gordo. E aí, eu fiquei gordo por muito tempo. E aí, agora eu voltei a emagrecer e a galera voltou a falar do meu olho. Sendo que agora eu já tô bem... Foda-se, tá ligado? Agora eu já tô com dinheiro e comendo gente. Já tô preocupado com vocês falando do meu olho. A galera fala, teu olho tá grande. Eu falo, vai combinar com o tamanho do meu pau. E aí, eu sigo minha vida, tá ligado? Não me preocupo mais. Agora, no colégio... Meu Deus, meu olho tá grande. Eu não como ninguém, minha vida vai ser uma bosta. Não, minha vida já tá incrível e meu olho tá grande. Então... Mas é mais do olhão. É isso, cara. Tamo junto. E você de olho pequeno tá aí. Olho pequeno também come gente. Fiz um filho, parça. Como é que faz filho sem comida? Mas não veio no periférico. Um filho periférico. Filho da zona leste de São Paulo. Não, pô. No periférico... Porque era olho pequeno. Caralho, a gente foi longe agora. Você acha um cara engraçado? Cara, eu não sei se sou eu ou é a sativa. Porque vocês me deram. Ô, o pessoal vai achar que a gente sativa todo mundo pra conversar. É, porque índica não era. Tem pessoas mais índicas, né? Tem pessoas índicas. Que nos índicas. Eu assisti... Um episódio que é uma aula, né? Sim. Aquela aula é maravilhosa. Eu mandei pra manhinha. Pra ela assistir. A aula de bolar? Mano, mandei o seriado. E mandei pra ela assistir no meu do Netflix. Baseado em fatos raciais. Pode crer. Esse aí achou uma porrada. O Snoop Dogg deu aula ali, né? Esse se você acaba o seriado e você ainda fala Ih, eu sou contra a maconha. Eu falo, então você é um racista de merda. Aliás, se você assistiu todo... Não tem como você continuar com essa postura depois que você assiste. Eu conheci com 21 anos. A primeira vez que eu dei um trago, eu tinha 21 anos. Conheci a maconha muito cedo. Mas não traguei. E aí eu fumei a primeira vez com 21 anos. O uso adulto da cannabis. Já fez isso comigo a esses poucos anos. Quando você começou? Comecei... Porque o que fizeram com você, essa foi foda. Comecei depois de velho também. Eu fumei uma vez. Eu acho que quando eu tinha uns 20 anos, quando eu morava em Portugal. Que é até o meu texto. Que é o... Foi o meu vídeo meio que saindo do armário pra maconha. Que virou... É o segundo maior vídeo do meu canal. Só perde pro meu especial de comédia. É o texto meu da maconha. E aí eu conto a experiência da primeira vez que eu fumei. Que eu fumei um skunk. Que eu digo que meu rosto começou a queimar. Eu falei, nunca mais na minha vida eu fumo nada com o nome de banda. Eu disse que eu fumei... Porque essa me leva até o sol. Nem sei se é do skunk ou se é de... Era sativa. O cara manda uma música... Sem ter certeza. Só foda-se. Eu não vou perder o time da piada se eu não ter certeza. Eu vou arriscar, é isso. Depois a gente edita, tá ligado? Eu falo que eu escutei o Samuel Rosa chegando no meu ouvido e falando... E aí eu fiquei um tempão. Mas é porque eu tava muito louco. Que é o que a maioria das vezes acontece, né? Quando a pessoa vai fumar pela primeira vez. Ela tá criando coragem porque ela tá muito doida. E aí normalmente no Brasil ela tá fumando uma maconha muito ruim. Ela acabou de encher o cu de vodka. A noite toda com Red Bull. E aí o coração tá disparado. Aí ela tá voltando pra casa. Alguém acender ela e falar... Eu acho que é o momento de eu conhecer essa Eva. E aí ela dá dois tapas, fala... Meu Deus! Abre a porta do carro, começa a vomitar. Acorda no outro dia com a cabeça doendo e fala... Maconha é a pior coisa do mundo. Porra, bicho! É que nem é acordar com ressaca de cerveja e até falar... Ih, comi o brigadeiro nos 15 anos. A galera fica mudando as coisas. Mas eu comecei... Comecei aí depois acho que quando eu... Lá foi 28... 27... Acho que foi isso. Quando eu vim... E até hoje eu não aprendi a bolar, né? Você não sabe bolar? Eu faço na máquina. Eu sou do Fordismo. Ele também não sabia quando a gente começou a fazer a série. É, mas aí eu fui aprender com ele e eu vi que ele bolava de um jeito bem de quebrada. Caralho, é um laboratório muito bom. Eu não bolava com piqueira. Só que aí não era esse jeito que o Biriba pá, porque ele bola uns cone e tal. É um bagulho mais gourmet. E aí eu aprendi dos dois jeitos agora. Caramba. Esse cone que... Que é esse aqui? Da Leda. Eu conheci da Leda. Inclusive mandou uma caixa pra mim que eu tô com seda que eu vou abrir uma fábrica de seda lá em casa. Você monta, você fica parecendo uma loja de fiteiro. A galera chega na casa e fala, seda, dois reais. Você vai desbancar o cara, cara? Eles vão te mandar uma caixa menor agora que você não sei como é isso. Eu gosto muito daquela que é a celulose. A celulose. Parece que você tá fumando num elevador panorâmico, né? Você não pode fumar prensado ali que você passa vergonha. Você bota um prensado... Não, você botar um prensado na celulose... Você não tem cor. Você olha aquela porra e vai assim... Não vai falar. Nossa, mano, que merda. Tá boa. Você já olha, você já vai... Você já fuma, já dá um trago, já vê os caras... Que a mão vai... Em Amsterdã. Em Amsterdã foi a primeira vez que eu vi o... Cara, você é viajado, hein, bro? Fui pra Amsterdã. Meu sonho. Meu sonho era pra Amsterdã. Esse cara viaja, é certeza, truta. Fui pra Amsterdã com o meu irmão. Levei ele lá e ele nem é maconheiro, porra. Mas fumou lá, ficou completamente louco e desistiu. O meu irmão, ele é muito... Desistiu de Amsterdã ou de fumar? De fumar. Meu irmão é muito proativo e ele disse que é uma... Falava que a maconha é contraproducente. Contraproducente. É, ele disse que fumava. Ele falou, como é que tu quer ficar em Amsterdã só sentado aqui? Eu disse, é. Não, a gente tem que ir conhecer a praça. Que porra de praça? Que praça? Olha a brisa que isso aqui dá, cara. Que porra de praça? A praça tem tudo que é canto. A maconha de Amsterdã tem em Amsterdã. Cara, eu tava com um bloquinho no meu celular. Eu tinha os nomes e o tipo. O cara me dava, eu assinalava. E aí eu dizia, então vamos conhecer esse tipo aqui. Fala, moço, eu quero very strong. Very strong. E aí pegava. Very strong, que é pra estrongar tudo. Cara, e Amsterdã é realmente uma cidade mágica, velho. É mágica, assim. É como se fosse uma cidade muito pequena. Bem, tipo, aconchegante. Cheio de pessoas lindas. Todo mundo maravilhoso, assim. Tipo, eu lembro que eu fui comprar um sorvete. Sorvete. Um sorvete. Um sorvete. Um sorvetinho. Cheguei. A menina falou, o que você deseja? Eu disse, conhecer seus avós. É isso. Queria eu casar com você. Como é que a gente abrou sociedade, hein? Qual que era o nome dessa que você tinha usado quando você fez essa pergunta? Cara, a que eu mais gostei lá foi Amnésia. Amnésia Race. Amnésia Race? É, essa foi a que eu achei demais. Ela é uma híbrida. Você não lembra de nada? É uma híbrida que ela... Ela dá uma sensação meio que espacial, velho. E aí, lá em Amsterdã, essa eu curtia demais. E aí, eu achava massa que tinha uns lugares lá que tava escrito assim, ó. Não pode fumar cigarro. Que tal? Tô ligado. Se você vai fumar cigarro, você tem que ir no Fumod. É, no Uruguai tem essas paradas também. Alguém pega a cerveja pra mim, por favor? Dá. Opa, servidinha. Tem água aqui, é sua. Eu adorei que vocês botaram o meu nome aqui. Você viu que bonitinho? Nossa, eu gelei. A água pra mim? É, eu gelei. Eu falei, mano, eu adorei que você botou o meu nome errado aqui. Rafael... Nossa! Eu vi a Chupira. Se você chamar ele Luiz com Z. Eu fico puto. Luiz com Z, eu fico puto. Mas é muito difícil o cara te chamar de Luiz com Z. Ai, é Luiz com Z! Eu não sei como é que isso tá acontecendo, não. Caralho, é muito sensível. É, eu vou ficar com cãibra na cara, tio! É muito sensível ele falar, Ih, eu acho que esse Luiz aí que ele falou foi com Z. Você viu o jeito que ele falou pra mim isso? O meu irmão também fica puto, cara. O dele é com PH. Quando eu chamo ele com F... É, você viu que o cara chegou... Rafael, Rafael, é sério. Mas escreve errado pra cara. Todo mundo escreve. Tem que falar em cima da Rapa. Caralho, eu chorei com essa. Com Rapa? Óculos... Irmão, você tem medo de acordar um dia sem graça? Porra! Que não tem mais graça e ninguém ri das suas piadas e... Cara, eu sou muito autossuficiente. Se a galera não estiver rindo, eu vou continuar, velho. Pelo menos nem que seja por mim. Top. Não, mas eu acho que a comédia, a comédia stand-up, eu vejo como... Tipo, às vezes as pessoas falam de tipo, ah, vai ficar desatualizado, tá ligado? Sua comédia vai envelhecer. As pessoas pensam muito isso. A minha teoria é que o que envelhece são as sobras, tá ligado? Se você é um artista e continua produzindo a sua arte, sim. Se eu ficar fazendo o mesmo texto que eu tô fazendo hoje, daqui a 10 anos... Tem uns caras que continuam assim, mas tô dizendo... Aí essa piada dele, talvez não envelheça se o cara for bom, ele fizer um jeito, continuar atual. Mas ela tende a envelhecer, porque tipo, você não é mais um comediante ali, na minha opinião. Você é um ator reproduzindo o melhor momento que você teve da sua vida. Sim. Tipo, você teve esse melhor momento com esse melhor texto e aí você fala, então é isso aqui, vou reproduzir ele. Aí você vira um ator. É quase um teatro chinês. Qual seria a diferença do ator pro comediante? O ator é o cara que ele faz as cenas. Ele atua, você pega um roteiro, o comediante ele cria a comédia, tá ligado? Ele não... Você fala que eu não crio nada, então. Não, você pode criar suas cenas, mas eu crio comédia. Os atores têm muito preconceito com comediante. Não, eu adoro. Não, 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 não. Não vocês. Já te chamei aqui, caralho. Porra desse. Vocês não podem se basear nessas ações em regras. Não, tem... A maioria dos atores que eu conheço, obviamente, são maravilhosos. Mas tem muito ator e atriz, filha da puta do caralho. Olha que ele merece levar um bicão na cara. Porque fica com raiva. Às vezes, porque o comediante de stand-up tá com o teatro cheio. E aí ele vai lá e faz a peça dele que ele ensaio com três meses. Abelha Brecht. Que já foi reproduzida 250 milhões de vezes. Ele acha que fez diferente porque botou uma porra de um macacão diferente lá. Botou uma música nova. E aí a peça dá 16 pessoas porque eles ainda botam um panfleto no meio da rua. E ele fala, ah, mas eu tô atuando e tenho 10 anos de teatro. Cara, mas tu já foi ver um show de stand-up? Tu já viu o trabalho do cara? Tu sabe qual é a produção do cara? Por que a pessoa senta lá e fica a lota? Ah, eu faço Stanley Lavesky. Você não conhece Stanley Lavesky. Irmão, o que é mais Stanley Lavesky do que você ser o seu personagem de você mesmo a vida toda? Tá ligado? E outra, quem fala de Stanley Lavesky no Brasil leu a tradução inglesa da parada. É, não é que eu... Que não tem nada a ver. Eu sei que não sou você, mas tem muito ator que tem a porra dessa organa. Tem um teatro lá no Recife, que é o Santo Isabel, que não deixa ter stand-up, cara. Caralho. Teatro lindo, não deixa ter stand-up. Por que? Por que diz que não é arte? Que loucura, mano. Ó, você falou uma parada aí no começo. Doideira, né? Doideira. Sobre arte, uma parada que você falou que é pegar e transformar as coisas. Tem uma filósofa que estuda o conceito de arte, que é a Susanne Langer. Ela fala que arte é isso. A arte é dar forma ao sentimento humano, visando compartilhar com o outro. Caralho, muito parecido com o que eu falei. É, exato. Só não te interrompi, porque... Mano, eu tava indo. Que foda, que foda, que foda. Entendeu? É isso que eu penso. A arte é isso. A gente tirar o que a gente tem de melhor... E dar a sua forma. Exato. Cada um dá... É a gente conseguir esculpir o nosso fluxo de consciência. Tem um conceito da comédia, não sei se é Aristóteles, qual que é a fita, não me recordo. Mas que é o riso através da dor, tá ligado? A comédia é o riso através da dor. Sempre alguém tem que se fuder, sofrer... Por que a gente ri desse bagulho, mano? Pra poder rir disso, tá ligado? A gente é muito cruel, né? Até que ponto as suas piadas têm isso, tá ligado? É porque a... Eu vejo a piada meio que com a questão de você conseguir dar o passo pra trás. Sabe? Tipo, a cena tá acontecendo aqui e você dá um passo pra trás. O Ariano Sassona que fala, né? Que fala que tudo que é ruim de passar é bom de contar. E o comediante, ele é o cara que ele consegue ver de forma mais rápida. Porque tudo é engraçado. A hora toda. Tudo é engraçado. Mesmo que seja o maior desastre do mundo, ele é engraçado. Em algum âmbito, em alguma narração, em algum ângulo, ele é engraçado. Você só não riu ainda porque você tá muito afetado pelo que tá acontecendo. E o comediante é o cara que consegue se afastar e conseguir fazer a piada em cima daquilo. É conseguir só observar um jeito diferente de contar aquela história de uma forma engraçada. Então, tipo, essa ideia de que toda comédia tem um alvo, eu não concordo muito. Eu acho que toda comédia tem a ideia de ser engraçada. E o alvo é a vida, porque tudo tá acontecendo a hora toda. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. E aí a comédia, ela tá em tudo. Mas como filtrar isso? Como filtrar esse bagulho? De que? Como filtrar a medida certa, tá ligado? De não ofender alguém. De conseguir fazer humor no dia de hoje. Eu não consigo, cara. Eu erro na história toda. Porque, pra mim, o meu filtro sou eu, tá ligado? Eu fiz uma piada agora, amo. Tem dois dias no meu Instagram que eu apaguei porque eu tava recebendo muita denúncia. Que foi uma... Acho que foi tu que mandou pra mim. Ah, a denúncia? Ah, né? Eu que aguentei, tipo... Não, não. Foi tu que riu da do bode? Fui eu que ri do bode! Eu tinha postado no meu feed aquilo, só deixei nos stories. Você corroborou com o bagulho. Eu corroborei. Deixei só nos stories, mas no feed eu apaguei porque eu tava recebendo denúncia. Fiz uma piada que era, tipo, uma mulher que veio falar pra mim que ela tava desconfortável com uma piada que eu tinha feito sobre... Coloquei um filtro que era meio que tipo um anime japonês que parecia... Meio que tipo do cara que faz alguma coisa e ele mordeu a língua do diabo e aí picou aquela tatuagem. Alguma coisa assim, do anime. Enfim, eu fui fazer uma piada dizendo isso aqui é do povo que dá uma matada no bode, né? E aí veio uma mulher falar comigo dizendo... Rodrigo, a minha religião sacrifica bodes e eu sou muito desconfortável com isso. Aí eu fiz tudo desconfortável e imagino os bodes. Mano, eu me caguei de rir! Caralho! Sendo que eu coloquei isso no meu feed porque eu achei muito engraçado. Sendo que eu lá tava falando também que eu... Ela perguntou, ela disse, se a gente não cultua o diabo. Eu disse, velho, eu sou ateu porque eu queria falar de alguma coisa de cultuar o diabo. Acredito em Deus também. Acredito em Deus porque eu vou acreditar no diabo, tá ligado? Se fosse pra acreditar alguma coisa eu acreditaria na parte boa, né? Não na parte ruim. E aí a mulher foi super de boa comigo, super educada. A gente conversou até. Ela me falou que o bode depois eles comem e o que sobra eles... Eles fazem pra entregar, pra distribuir pra galera, pra moradores de rua, a porra toda. Enfim, mas o bode... É, mas o bode morre a luz de vela lá fazendo... Então aqueles bagulhos que eu já peguei na Praça da Sé voltando do rolê tinha bode? Não, ali eu não sei. Não sei o que que... Caralho, bro. Às vezes só era um... Às vezes era só um ser humano estranho. É, tem que parar de fumar essa cerveja aí. Não, eu só tô escutando só. Dentro tá assim, ó. O Luiz tem isso, ele fala muito pra mim. Mas enfim, eu fiz essa piada do bode e as pessoas... Do bode. E as pessoas ficaram chateadas porque realmente é uma religião africana que sofre muito preconceito. E as pessoas não entendem a religião porque é muito diferente, todo mundo é acostumado com o cristianismo. E a ideia de se matar um... É, a galera fazer uma missa no domingo e depois ir fazer um churrasco com uma vaca é super de boa. Sim. Mas matar um bode no meio do negócio a galera vai achar estranho. É que nem eu faço e falo... Gente, vamos matar essa vaca aqui, blau! E depois é pequenininho, ó. Falou. A galera ia achar estranho, mas é porque a religião deles... E aqui no Brasil tudo que é estranho a gente prefere desqualificar em vez de refletir, como eu tinha falado antes. E aí sofre um preconceito. Sendo que eu não fiz um preconceito, eu fiz uma piada. Tá vendo? Mas você tem esse medo de ser cancelado, tipo assim... Não. Eu não tenho muito medo de ser cancelado, porque eu sei que vai acontecer... Não, vai acontecer. Eu não tenho medo de ser cancelado, porque eu sei que vai acontecer, sendo que vai ser cancelado por algumas pessoas. Sim. Porque... Você entraria no BBB? Não existe a menor possibilidade, eu tenho muita ereção martinão. Ganhou do maconha, que nem eu, que não tinha maconha. Imagina o cara acordando de boi, ó. Porra, a hora toda, irmão, é uma coisa minha. É mesmo? Fala mais. Não, eu não iria beber, mas eu... Cara, eu cochilei de tarde, eu corro de mau humor. Não ia ter maconha. Mas, cara, eu controlai a minha cerveja. Pelo amor de Deus, eu tô trabalhando há muito tempo pra poder chegar na minha casa e abrir a minha cerveja a hora que eu quiser. Pra eu ter que correr atrás de um telefone. O cara fala... Quem ficar mais tempo dentro do maré, vai ganhar o maré. Enfia o maré no teu cu, irmão. Enfia o maré no teu cu. Não vou nem entrar no maré. Eu não vou nem entrar. Eu não vou nem passar perto do veículo. É. E aí a galera não ia querer votar em mim. O maluco ia falar... Vai começar a prova de resistência. E aí ele vai pro outro lado. É. Fala... Tem como ver filme? E aí eu sei esse cara do Big Brother. Por isso que eu acho que nunca ia dar certo. Você acordou um dia engraçado ou quando foi... Tipo, acordou um dia engraçado é foda. Foi o start desse barulho, né? O dia que você acordou e todo mundo mandou KKK no direct. Foi assim. Acordei desse jeito e o que tá acontecendo? Me descobriram. Eu sei todos os dados sobre você. Tipo aqueles... O que aconteceu foi... O meu irmão, ele é muito engraçado. E a minha mãe é muito engraçada. São dois seres humanos extremamente engraçados. E que eles não têm quase nenhuma timidez, assim. Em qualquer roda que eles chegam, eles têm as histórias deles, eles contam, as pessoas se divertem. Todo mundo fala... Meu Deus, como eu adoro a sua mãe e seu irmão, eles são muito engraçados. E eu sempre fui tímido, calado, com o olho grande. E aí eu ficava... Quero na minha... E aí as amigas da minha mãe nem gostavam de mim. Porque eu era o cara que passava e falava boa noite. Entrava e meu irmão ficava lá, ria, bebia com elas. E eu ficava, tipo, no meu quarto vendo filme, que é sempre o que eu fiz. E o meu pai era o cara do teatro, né? Então eu... Ele sempre gostou de me levar. Eu vivia dentro do teatro assistindo. E ele queria que eu atuasse. Mas eu sempre muito tímido e disse, não tem condições. E eu subi no palco e outra pessoa me falar uma cena. E uma galera na frente prestando atenção. Não, isso não vai acontecer jamais. E aí nunca aceitei, mas eu ficava na coxia. E ele inventava, tipo, uma porrada de função pra mim. Tipo, auxiliar de contra-regra, auxiliar de roteirista. E aí eu acompanhava os resultados. Era seu auxílio. Eu era amigo dos atores. Porra, meus atores maravilhosos pernambucanos. TAP, Teatro de Amadores de Pernambuco. E aí vi muita peça foda. Muita peça foda. Muita peça foda. Muita peça foda. Verdade. Que me deu, acho que, a junção de, tipo, do minha mãe e do meu irmão, que são muito engraçados. E o meu pai, que era muito sério, mas que era ator. Enfim. Eu comecei a escrever poesias, que era o que eu apaixonava por poesia. Eu até tinha um pouco de vergonha de escrever poesia, que, tipo, naquela época, ela dizia, ah, poesia, você quer escrever poesia. E você tem isso aí? Hoje? Eu tenho algumas, mas eu não mostro pra ninguém. As poesias que eu escrevi quando era muito novo. Recito mais, velho. Tão pleno que não entendo, cara. Tão pleno que não entendo. Aí eu comecei a escrever poesias, e eu mostrei pro meu pai. O meu pai se empolgou muito com as minhas poesias e levou pra um poeta pernambucano que chama Raimundo Carreiro. E aí esse cara, Raimundo Carreiro, me chamou, e eu comecei a fazer umas aulas de literatura internacional com o Raimundo Carreiro. Porra, uma doideira. E aí eu lembro que a aula que eu fazia com o Raimundo Carreiro de literatura internacional era eu, Raimundo Carreiro, e mais um... Porra, uma porrada de velho. Certeza que não tem mais energia. Porra, o corona veio agora só sobre o olho dessa turma. Mas... Era uma galera talentosa. Por que a gente ri da desgraça, mano? É o riso através da dor. Filho da puta! O Raimundo tá vivo ainda. O Raimundo Carreiro muito forte. Pra mim, um dos maiores elogios do Raimundo Carreiro, pra mim, foi no primeiro dia. Quando eu cheguei lá, o meu pai tinha mostrado as poesias pra ele, ele chegou pra mim e fez assim... Eu li essas poesias aqui e procurei, mostrei pras pessoas. Eu não achei. Porque eu pensei que não era sua. Eu queria que você fosse ali dentro e escrevesse uma poesia, e aí me deu um tema pra eu escrever sobre aquilo. E aí eu fui lá dentro e fiquei tipo meia hora e escrevi uma poesia. Voltei e entreguei a poesia pra ele. Eu lembro que ele não elogiou essa poesia que eu escrevi. Ele leu e fez assim... Tá bom, terça-feira você começa. E aí foi isso. Impressante, né? Mas pra mim foi um elogio muito bom ele desconfiar que não era eu, tá ligado? Tipo, não foi tu não. Não mentira que você escrevesse essa porra aqui, mano. Eu disse, ah, caralho, que legal. Que legal que o maluco desconfiou que não era eu. Pra mim foi um elogio. E aí eu abandonei esse mundo de poesia porque comecei a beber. Basicamente foi isso. Comecei a ter amigos pra caralho. Comecei a sair, comecei a ter uma vida. E comecei a... Caralho, não vou ficar escrevendo poesias e me encontrando com a galera do grupo de risco. Aí você ficou contando os bastidores das poesias. Isso é um piado. Mano, vocês são maldosos. Não, mas a galera é maravilhosa. Eu lembro muito das senhorinhas que me ajudavam muito. Mas e o primeiro KKKK? E aí foi isso. E aí eu quando... Foi isso. Que eu abandonei. Abandonei a poesia. Abandonei o teatro. Parei de acompanhar o meu pai de ir no teatro. E comecei a fazer faculdade de jornalismo. Porque eu entendi que eu queria escrever as coisas. E aí eu comecei a fazer faculdade de jornalismo. Nada contra jornalismo. Adoro, mas eu odiei a faculdade de jornalismo. Mas eu continuei fazendo porque era muito cara. Era particular. E era minha mãe que tava morando em Portugal pra pagar. Então minha mãe tava trabalhando com a porra toda tomando no cu pra pagar. Eu disse, velho, eu tenho que continuar essa porra. Não vou dizer, mãe, eu quero mudar de curso agora. Foda-se, ela já gastou tipo seis pau nessa merda. Consideração. Cara, é mó cuzão, né? Vou continuar, tá ligado? Eu vou continuar. E aí eu continuava, mas eu bebia muito. Amarelinho na frente ali da Nassau. É uma faculdade de caralho. Continuava assim. Só cachaça, cagando e andando. Cagando e andando. Vem mais um pouco aqui, produção. Que acabou. O cara falou que bebe muito. Os caras vão acabar como? A gente vai chegar como no primeiro KKK? Mas eu tinha a preocupação de tirar as notas boas. Eu disse, eu não posso reprovar cadeira. Não sei se vocês chamam cadeira aqui em São Paulo. Cadeira é a matéria. É isso. Isso aqui é cadeira também. Cadeira, tipo, português 1. Como é que você chama isso? Não, não. Seria tipo a grade curricular. É, tipo, na grade curricular tenha umas cadeiras. A disciplina. A gente chama disciplinas. A disciplina a gente chama também. A gente também usa essa palavra. Na seção disciplinar. Lá a gente tem um negócio de vocabulário grande. No Recife. Meu pai é de Recife. O Suassuna falava assim, Brasileiro é foda. E lá a gente tem muita referência. Porque o nosso vocabulário é a mesma coisa. Nós temos seis nomes. Em inglês, glass é vidro. Glass é copo. Os caras não tem o que falar. Por que eu já falei assim, os caras? Que nem nem é carioca. Mas realmente... Tá, porra. Suspende o meu café, produção. A gente tem seis porquês. Isso a gente tem banquês. Mas a gente tem. O primeiro KKK? É agora. Na faculdade... Na faculdade de jornalismo, eu tinha que tirar nota boa. E aí a salvação que eu descobri pra tirar nota boa era apresentando os trabalhos. Eu conseguia apresentar um trabalho do jeito que a galera ria pra caralho. E aí começou um nível que os CDFs me contratavam. Os caras escreviam, não pagando, mas eles faziam o trabalho todo. E eu apresentava. E aí eu falava com a professora, o professor fazia assim, ó. Ó, a gente fez junto, mas eu queria só apresentar sozinho. Pode ser? E aí eu não tinha feito nada. Eles me davam tipo um dia antes e eu estudava pra fazer. E aí eu comecei a me divertir fazendo aquilo, tá ligado? E fazer dinheiro. Comecei a fazer tipo... Eu me dedicava em fazer PowerPoint com uma piada, tá ligado? Eu falava isso aqui. Aí quando eu apertava o botão, vinha uma piada atrás e a turma ria. E eu sem saber tava fazendo tipo piadas marcadas. Os caras vão encher seu show. O contrário. Normalmente o... Os companheiros de... O maladrão paga pro CDF e fazia o trabalho. Isso. Não, mas eles não me pagavam em dinheiro. Eles pagavam em trabalho meu. Eles faziam... Eu ganhava em não fazer. Não fazer. Eles se reuniam, faziam, me davam pronto e eu apresentava. Enquanto eles faziam, você estudava a piada da apresentação. E depois que tava pronto. Enquanto eles faziam, eu bebia. Basicamente era isso. E aí teve um dia que... Cara, teve um dia que foi doido que eu lembro que juntou meio que uma galera da outra sala. Veio pra assistir. Então a sala a gente tava meio que lotada pra ver uma apresentação... Visionário. Sobre um cara falando de metodologia científica. Uma parada chata pra caralho falando sobre um sociólogo. E a galera lá, uma porra de gente rindo pra caralho. E aí o professor me deu uma nota boa. Tipo, ele no final disse... Rodrigo, eu queria falar com você no final. Aí ele fez... Você devia fazer um negócio chamado stand-up comedy. Aí eu falei... O que é isso? Ele fez... Isso que você apresentou aí, cara, a gente só foi rir pra caralho. Ele fez... Não sei se teve muita coisa... Não interessa nem o conteúdo. Caralho, a gente riu pra porra aqui, irmão. E aí eu fui atrás no mesmo dia. Entrei lá no Google. Fui atrás de stand-up comedy. Viu um vídeo do Murilo Gunn. Lá no Recife. E aí o Murilo Gunn fazendo stand-up. E eu disse... Caramba, velho. Que foda. Aí fui atrás de um do Rafinha Bastos. Lembro que meu irmão passou atrás nesse mesmo dia. Me viu assistindo o vídeo e disse... Que isso? Aí eu mostrei pra ele o vídeo do Rafinha Bastos. Nananenê. Primeiro vídeo de stand-up que meu irmão viu. Ele riu pra caralho. Ele falou... Porque tu tá vendo isso. Eu disse... Vou fazer isso. Aí ele fez... Oxe, tu tá doida? E foi embora. Se consegue, não. E aí saiu. Foi o primeiro incentivo que ele me deu. Você teve muito incentivo. Não, meu irmão me incentivou pra caralho. Ele foi na primeira apresentação. Mesmo dizendo que eu não devia fazer o tempo todo. Dizia... Meu irmão, não faz isso. E aí ele foi lá. E quando acabou a primeira, ele disse... Caralho. Porra, foi bom. Tu devia fazer isso mesmo. Aí foi nessa. Foi nessa tipo de fazer stand-up. Eu mandei um e-mail pro Murilo. Ele respondeu. Mandou um livro pra eu ler. Um livro da Judy Carter, que é meio que tipo uma bibliazinha pra quem tá começando no stand-up. Chama The Book, que fala só sobre stand-up. E aí... Eu li, mandei umas 5 minutos, escrevi e comecei a fazer. E tô até hoje. Na real, fiz uma apresentação só. Depois fui morar em Lisboa durante um ano. E depois eu voltei e voltei a fazer. E você trampou lá em Lisboa? De stand-up, não. Trampei com a porra toda. Fui pra lá pra ajudar a minha mãe, tá ligado? Você trampou com a porra toda, não. Mas eu tropei com muita coisa. Eu treguei panfleto, auxiliar de cozinha, fui gaçom. Trabalhei fazendo figuração pra caralho. Eu tô em alguns filmes portugueses. Porra. Fazendo figuração? Passando atrás como ninguém. Você já se vestiu de Homem-Aranha e era Homem-Aranha em festa infantil? Não. Só porque preto, cara, não vai fazer o príncipe da Branca de Neve, tá ligado? Era. E o Wakanda não tava topado aí, né? Não tava pá. Não tava hypado. Não tava. O pessoal não respeitava. Então era só Buzz, Woody. Buzz não. Buzz era um cara menor, tipo o Henrique. Sempre ele fazia o grande, eu fazia o pequeno gordinho. Tipo o Minion. Todos vocês conheciam de antes? Sim. Tipo o Minion. O que? Como faz tempo, caralho? Fiz filho agora, mas ali eu só não fiz porque não fecunda. Não, mas faz um tempo, né? Que a gente come, é? Caralho, tu fez Homem-Aranha. Então, ou seja, eu sempre passava um frio, um calor do caralho, de 40 graus, eu naquele boneco. As crianças dando bica em você, você ganha 100 conto daqui 15 dias. Caralho. Aí o pessoal vê lá em 90 países e fala, os caras estouraram, os caras... Os caras também adivinam com o Meirelli. Como é, cara? Não tá ligado? Corre, irmão. E fazendo esses personagens. Dono de boca. Várias fitas, puta. Fiz o Homem de Ferro também, foi legal. Tinha uma armadura, pá, e tal. Ficou mais suave. Você viu como ele se sentia, o cara da armadura? Tinha um botão que abertava e... Pô, uma vida toda de Homem-Aranha, caralho. Consegui o Homem de Ferro. É várias fitas, é várias fitas. Na comédia, você já teve que fazer algum bagulho que você falou assim, mano, que bosta que eu fiz. Fora essa entrevista de hoje. Não, isso aqui tá de massa. Sou fã demais da série de vocês. Parando mais uma vez, é impressionante o nível da qualidade dessa série, assim. De verdade. É um time foda. Fiquei muito orgulhoso de saber. Eu disse, não acredito que tá rolando isso no Brasil. De verdade. Eu acho que todo mundo tem que saber. Eu vou me esforçar o máximo pra divulgar. Todo mundo que eu encontro, conto. É só assistir qualquer live minha na madrugada que eu tô chapado. A galera fica na minha live dizendo assim, Rodrigo, coloca colírio. Eu falo, irmão, se eu tiver que colocar colírio em casa, onde é que eu não vou colocar? Irmão, outra coisa. Pra pôr um colírio nesse olho, tinha que ser o Oceano Atlântico. Mas aí é fácil, irmão. Joga pra cima e dá. E o pior é que eu tenho agonia do caralho com colírio, caralho. Mano, você não pensa em trampar com o cinema assim, velho? Penso demais. Eu escrevi agora, não é cinema, mas eu escrevi agora uma série que a gente acabou de pilotar. Produção executiva, inclusive, da minha querida Bruna Louise. Mano, a gente se mija com ela. É maravilhosa. Ela tem que vir aqui. Chama ela pra vir aqui, mano. Vou chamar. E quem escreveu comigo a série foi o Vitor Amar, que é o humorista de stand-up gênio, filha da puta. E a gente escreveu juntos. A gente viajou, foi pra uma praia, três dias. Eu e ele, sexo pra caralho, e aí... Filmou o piloto. E aí, quando gosta daquela tristeza, a gente escreve um pouquinho, né? Imagina o cara lá... A gente ficou só, tipo, bebendo. Mas nem bebe, né? Eu bebendo, fumando, olhando pra porra do mar, escrevendo durante três dias. A gente escreveu essa série, pilotou agora, e vamos ver se dá certo. É uma série de porra doideira. E aí escrevemos um filme também. Eu e a Marja também tem um filme escrito. Mas esse filme ainda não foi, mas é um sonho meu, com certeza. Quando eu era mais novo, e sempre foi meu sonho, sempre foi... Qual o teu sonho, o teu maior sonho? Ganhar o Oscar de melhor roteiro original. Sempre foi meu sonho, meu sonho. Quantas vezes eu já não ganhei isso tomando banho? Oscar de melhor roteiro original. Não, é muito específico. Não quero diretor, ator. Não, eu quero o melhor roteiro original. É esse o Oscar que eu quero. E eu acho que eu já assisti todos os filmes que ganharam o Oscar de melhor roteiro original. Eu sou completamente apaixonado por essa categoria. É a categoria que eu acho mais foda, tá ligado? O Parasita ganhou o último. Ganhou o último. Ganhou o último. Você é louco. Na série dele. Ganhou a porta toda. Eu gosto muito de roteiro, então sempre sonhei em fazer um filme. Tanto é que tem um vídeo meu de stand-up que chama... O meu penúltimo vídeo, até o mundo acabar, chama O Maior Sonho. Que é contando sobre o meu sonho de... do cinema. Mas você quer escrever e atuar? Não. Só escrever. Pô, então chama a gente, cara. Tô achando que você vai ser o protagonista, eu tô aqui... Não! Tô aqui falando não, né? Não, só escrever. Mas você escreve pro cinema. Ó, agora já. Você escreve pro cinema. Aqui, de frente com o Henrique. Pronto. Esse filme que eu e o Vitor Amar escreveu não é de comédia. A série é de comédia. Eu nunca comecei a escrever um filme quando era novo, porque eu sempre achei que o meu filme não ia ser bom. E eu sempre gostei muito de cinema no nível que eu falo... E aí, você sabe quando você gosta muito de uma parada e você cria muito expectativa e você tem medo de executar... Criticar muito. Com medo de que... É isso aqui que a gente tá fazendo, irmão. A gente postergou isso aqui, irmão. Isso aqui a gente tá pra fazer três anos já. Tem uma frase do maluco, acho que é do LinkedIn, que ele me disse, foi o Bruno Romano, um grande amigo... O maluco do LinkedIn é... É, o maluco do LinkedIn. Acho que foi o Bruno Romano que me falou. As referências do cara, tá ligado? A frase do maluco do LinkedIn é ótima, caralho. É, se você... Se você não se arrepende do seu primeiro projeto, é porque você demorou muito pra fazer. É, ó. E isso eu comecei a pautar pra caralho a minha vida em cima disso. Eu falo, meu irmão, eu vou fazer, cara. Se flopar, foda-se, eu arquivo. A galera perguntava, e o que foi aquilo? Eu falo, coisa minha, irmão. Se fode. Mas eu arrisco. E aí, hoje em dia, a comédia mudou muito pra mim. Se você, tipo, entrar no meu canal e for ver um vídeo meu antigão e um vídeo meu novo, começou a mudar nisso. De tipo, de eu começar a me arriscar mais. Eu comecei a ter uma noite com os amigos meus aqui em São Paulo, que se chama Beta, toda segunda-feira. E é... Eu, o Niwagra, a Bruna Louise, o Kedney Silva e o Júnior Chicó. Todo mundo sobe no palco e tem 15 minutos pra você fazer o que você quiser. É como se fosse um só site. Tu alugou uma quadra e é teu, irmão. Faz a porra que tu quiser. Tipo, tu tem 15 minutos pra testar as tuas piadas. E aí, eu comecei a viajar, comecei a criar coisas, comecei a desenvolver, a mexer na minha persona. E aí, eu tô... Por isso que eu fico apaixonado pela comédia cada vez mais. Cada vez que você vai tendo mais espaço, você vai entendendo mais, você vai... Assim, eu acho muito difícil, cara, fazer alguém rir. Mas eu acho mais fácil fazer alguém chorar do que rir, tá ligado? Ah, fazer chorar é fácil, né? Só mandar olhar a realidade no espelho pra você... É, então, é muito complexo isso. Você, você já se imaginou fazendo um drama assim, tipo... No meu show, eu gostava de fazer uma piada que eu postei justamente pela dificuldade que tinha de execução. Às vezes, eu tô experimentando algum gatilho novo ou alguma coisa e eu me divirto enquanto eu tô fazendo. E aí, uma piada que eu tinha que era pra contar sobre a minha mãe ter câncer. E aí, nesse momento, eu criava meio que, tipo, um drama no meu show, tá ligado? Teve plateias que eles não voltaram. E aí, teve um momento que eu falei, eu disse, gente, eu queria falar pra vocês que a mãe é minha e tá tudo bem, assim, seria ótimo a gente voltar pro clima de antes. Manhã riu. É, a manhã tá super de boa, assim. E, provavelmente, um de vocês que tem câncer e nem sabe. Então, não sei se vocês... Cara, mas... Então, tipo, o drama... Não é que eu acho que o drama seja mais difícil do que a comédia. O que eu acho foda é a transição. Sim. Jojo Rabbit. Já assistiu? Cara, eu quero muito ver o Hitler, né? Não, esse filme é a paixão, assim. O maluco dirigiu, escreveu, né? E atuou. Porque ele não conseguiu achar ninguém que queria atuar como Hitler. E aí, ele fez. E aí, é impressionante. É a prova de que, tipo, a comédia pode ser feita com tudo, tá ligado? Total. A comédia pode ser feita com tudo. Quando as pessoas ficam contra um comediante que fez uma piada. Ah, mas ele fez uma piada falando sobre autista. Tá, mas a piada não era pra ofender o autista. Toda piada, ela é feita com o objetivo de deixar as pessoas felizes. Se ela não te deixou feliz, tu segue pra próxima piada. Se tu ver um quadro que tu acha feio, tu não vai entrar no Instagram do cara do quadro e falar Irmão, enfia esse teu quadro no cu. Hoje em dia é bom. É, ninguém assiste um filme... Cara, alguém que não gostou da série foi no teu Instagram e vai dizer Ae, biriba, maconheiro do caralho. Foi? Para de fumar, fazendo apologia, te engano. Um outro, sim. É difícil, é difícil. Sempre tem uns bolsominion, uns cara meio pá, né? É, porque bolsominion não é uma conversa que eu acho que vale mais a pena, assim, pra vida, sabe? Sim, total. É um pessoal que se eles tropeçarem, ele não sabe se equilibrar. Na verdade, a tropeça caiu, eu acho. Irmão, uma pergunta que surgiu aqui agora. Você é um cara que assiste bastante filmes e é da comédia. Mas o que que te pega? Você já se pegou chorando com qual filme, assim? Muitos. Muitos. É porque a gente vai lá de um comediante, de um cara engraçado e não vê o lado profundo, sentimental, tá ligado? Ah, eu choro demais. Eu choro demais vendo o filme, cara. O último filme que eu chorei foi agora, ontem, Dois Irmãos. Dois Irmãos. Mas por quê? Qual cena? Da Disney. É... O filme tem um momento que é... O filme é meio que ele... A trajetória, a ideia do filme é sobre um menino que ele tá querendo encontrar o pai dele. E ele só vê que... Por mágica, então ele só vai ter direito a encontrar o pai dele por um momento, por um dia. E aí o tempo tá passando e ele correndo pra poder ter isso. E ele e o irmão dele não se dão muito bem, tipo... Aí é sobre um momento que ele nota que tipo... Que o irmão dele sempre foi meio que tipo o pai dele, tá ligado? Sim. E ele nunca nem impressou do pai dele, tipo o irmão dele tava lá o tempo todo e sempre foi. E aí foi um momento que tipo... Que quando ele se abraça e fala... Ih, caralho. Porra, se eu tô sozinho eu não me seguro não. Sim. Se eu tô com alguém eu falo... Ixi, vou ficar aqui bravo. Então, mas... Isso é um bagulho dos homens, sabia? Não, mas então. Se eu tô com uma galera que é muito minha amiga, eu já... Já pá, já pá. É, a gente assistiu agora, por exemplo, na pandemia. Ficou muito isolado. Eu, a Bruno e o Ventura. A gente assistiu um seriado da HBO. Foi o... Chernobyl. Chernobyl. Porra, acho que a gente chorou todos os episódios. Cinco episódios. Todos os episódios. Inclusive, eu aconselho, se você acha às vezes que o Corona tá ruim, assiste Chernobyl. É. Que aí você fala, caralho, o Corona até que... Massa, mano. Cara, o Chernobyl tem uma hora assim no segundo episódio que a gente deu pausa que eu disse... Isso aconteceu no mundo? Tá ligado? Tipo... Meu irmão, aquele momento que os caras... Adiação pesada, né mano? Até hoje. Cara, aquela... Tem um episódio que tem um... Foda-se. Vou dar um spoiler. É... Tem um episódio que é... Uma cena que é tipo dos caras, que é um grupo do exército que existiram, que o trabalho deles era ir... Onde ir em 100km, ir no raio de 100km, matar todos os animais que eles encontrassem. Todos. E os caras... O trabalho do cara é matar cachorrinho. Vê um cachorrinho na rua e dá tiro na cabeça do cachorrinho. Mata-se de joelho. E aí os caras ficam juntando os cachorrinho... Não é igual a irradiação. Vai tomar no teu cu, porra. Que negócio triste do caralho. Não tem como... É foda. Meu irmão, quando o cara vai matar o primeiro cachorro, aquela cena acabou comigo, tá ligado? Não, é foda. O que o maluco fez eu vir pra... É muito intenso, né mano? E co... Muito intenso. Já me deu uma... Não, é tipo... É esse tipo de coisa. A espera de um milagre. É esse tipo de coisa que me pega, sabe? Tipo... Pô, eu chorei com o Independence Day. Bruce Willis conversando com a filha dele. Independence Day não, é o Armagedon. Não é nem a filha dele. É a filha do cara do Euronite. É a filha do Euronite. Tá tipo eu contando a música que nem sabe se é do cara. Mas é o Bruce Willis, pelo menos. Pelo menos acertei o Bruce. O Armagedon, Armagedon. Se deu bem no final. Ficou com o filho e tal do cara. Cuidou bem. Mas enfim... O riso quando a gente... A gente... Eu digo que eu me cago de rir. Todo mundo tá vendo essa porra quando você fala. O riso te alimenta. Qual que é a ponta disso? Isso te faz mais forte? Você chega no fim do dia. Como que é o fim do dia? Riro pra caralho. Hoje o bagulho tá gostoso pra porra. Ou tipo, tô só o pó, mano. Não aguento mais fazer todo mundo rir. Hoje o bagulho... Não, é completamente o contrário. Pra mim, o mundo é muito mais confortável quando eu tô num palco. Ou quando eu tô só. Quando eu tô só, tipo... Na minha cabeça, é meio doido. É como se eu tivesse sempre... Por mais que eu tente não ser... É como se eu estivesse atuando quando eu tô com outros seres humanos, tá? Tipo, a mente fica sempre pensando nisso. E eu fico, não, cara. Tem que ser normal. Tem que ser normal. E o palco é o único momento que meio que transcende pra mim que... Pro momento eu acho que só sou eu ali, tá ligado? No mesmo momento quando eu tô só. Então tipo, eu me sinto muito mais confortável no palco do que na vida. E também é meio que saciar um pouco do ego. Todo artista tem um ego. Não tem como a gente mentir sobre isso. E quando eu era adolescente, mais novo, eu não era engraçado em casa com a minha família. Sempre fui tímido. Mas no colégio, mesa de bar com meus amigos, eu sempre me esforçava pra ser um cara engraçado de contar as histórias. Porque as pessoas gostarem de ser engraçado. E aí depois que eu comecei a fazer stand-up, meio que me saciou. Eu só sou engraçado na vida agora quando eu quero ser ou por ser, tá ligado? Eu não forço mais de querer ser engraçado. Porque o palco, ele já supri isso pra mim. Então quando eu faço um show solo, vou pra uma outra cidade. E aí tem a minha experiência. Tipo, pra mim é meio que um ritual. Tem a minha experiência de vou na cidade, dou uma volta no quarteirão, paro no primeiro bar que eu vejo, tomo uma cerveja, conheço as pessoas, converso com um velhinho, com um tiozinho, converso com uma tiazinha, como alguma coisa local, vou pro hotel, tento fazer um sexo doido na cidade. Arrumo Vanessa! Se eu vier da Vanessa... Arrumo um beck com alguém. Vanessa é uma evangélica que queria largar a mão do senhor. E pegar na mão do... Segura... Na mão do menino que faz piada com o bode. Olha a contradição de Vanessa. Vanessa! Nós falamos de você em casa, Vanessa! E aí tem... E aí tem... E aí você vai... É... Porra, a parada do ritual de chegar no teatro, de ver o teatro pela primeira vez, de ver aquela galera, de fazer o show quando acaba, irmão. Sempre tem alguma parada do produtor, ou de alguma balada, ou de ir pra... No mínimo um jantar, eu sempre quero fazer alguma coisa depois, mas é muito doido que pelo menos por uns 30, 40 minutos, eu basicamente não tô presente no lugar, tá ligado? Às vezes o Gui, né? O Guilherme é o produtor, o empresário, eu até falo pra galera, ó, nem liga pro Rodrigo agora, daqui a pouco ele volta. Boa. Quando o show acaba, cara, eu me desconecto de um jeito absurdo e tudo, porque... Gozou? Desde pequeno, quando eu vejo um filme, quando o filme acaba, eu vivo um pouco o filme na minha cabeça. Quando eu era mais novo, eu entrava e criava meio que um personagem. E às vezes eu criava uma continuação, então tipo, minha unha me chamava de doido, porque acabava o filme, eu ficava na frente do sofá, ela dizia, o que é que você tá fazendo? Não fazia... Você tá gravando outro. Tô continuando o filme na minha cabeça, porque eu tava gostando... Um filme bom do caralho, tu acabou? Não, a gente vai continuar, irmão. Sim. E agora eu vou participar, tá ligado? E aí o stand-up, quando ele acaba, eu preciso reverberar aquilo na minha cabeça depois, e aí ninguém, ninguém e nada é tão interessante quanto a minha cabeça vivendo o que aconteceu ali, tá ligado? Por isso que eu fico por aquele momento. E aí... É isso aí, tá sempre do caralho, tá ligado? E por isso que ficar sem fazer, cara, é... A bateria não carrega. Meu Deus, por isso que eu entro de madrugada pra fazer uma live, cara, no estado... Eu juro! Não é pra fazer stand-up, não é pra fazer stand-up, eu falo pras pessoas. Eu entro, às vezes, é só pra ouvir a minha voz alta. O dia todo sem falar nada, tá ligado? Eu quero me ouvir, cara. Eu quero falar, eu quero conectar ideias. Vivo disso, cara. Meu fluxo de consciência precisa sair de algum jeito, tá ligado? Precisa acontecer alguma coisa, velho. Eu sou um artista e tô morrendo porque as pessoas não tão usando máscara. E tomando cloroquina. Irmão, caralho, velho, o papo tá bom pra caralho, você vai ter que voltar aqui outro dia, mano. Porra, foi um prazer. Demais. A gente acabou? Acabou. Eu acho que eu não consegui responder todas as perguntas. Eu abro muitos parênteses. Eu te mando no e-mail, aí você me responde. Cara, de verdade, mais uma vez assim, que prazer, que prazer estar aqui com vocês. Que prazer. Eu lembro que no dia que eu assisti, eu desci pra falar com o Ventura. Eu fui, aí o Ventura mora no meu prédio, eu disse, Ventura. Ele vai vir aqui. Se nóia, só nóia. Eu disse, Ventura, você tem que assistir essa série, tem que assistir essa porra. Aí ele assistiu. Aí depois eu disse, Ventura, a gente tem que dar um jeito de fumar com os caras. Vai fumar nós quatro lá na varanda. Nós quatro. E a legenda vai ser, pico da neblina, hashtag stand-up, hashtag HBO. A gente vai fazer essa porra, que alegria do cara. E hashtag Netflix também, com o Ventura da Netflix. Tamo junto, que alegria prazer. Tamo junto, que alegria prazer. É, vai meu parceiro. Eu tenho uma piada do Bicho Preguiça no meu show Solo Novo, que é o meu texto preferido. Solta em primeira mão. Não tem coisa. Ah, mano, então... Tá vendo o YouTube? Vai voltar não, hoje foi o último dia. Que legal, me diverti muito. Primeira sessão e última, né? Você é louco. Tá aberta a sessão, mano. As portas estão abertas aí por cima. Tamo junto, que prazer. Tá ligado? Quiser vir, quiser trazer um amigo do outro. Um abraço pro Tomazini, hein? Grande Tomazini. Fez a conexão. Tô olhando pra câmera, mas ele tá ali, ó. Bem-vindo à sessão, ela acontece assim, né, mano? Tomazini, o maconheiro mais youtuber desse país. As pessoas às vezes não sabem. Quem é Tomazini? Tomazini é o Whindson do THC. Ele viaja num jato... É, ele viaja num jato e o Tomazini na flor. Irmão, um dia você vai viajar na redundância, vai viajar num beck e numa flor. É isso, tamo junto, que alegria. Obrigado. Boa, boa alegria. Chique, 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 chique. Quer dar uma foto? Boa, 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 boa!